Estamos no mapa do Golfo Péssico. A ideia é fazer um teste de armamento aqui e houve algumas atualizações. Essa aqui é uma. Faz tempo que ela foi atualizada, mas agora você pode marcar um waypoint no terreno. Mas não é todo sensor que está travando ali não. Por isso eu vou fazer um teste aqui. Já está ali o nosso sensor. Estamos a 25 milhas náuticas. Vamos para cá. Eu quero colocar... Vamos ligar o armamento rapidinho aqui. Stone, AG. Eu vou usar o Maverick 65E, que é com laser. Beleza. Passando para cá. O TGP. Opa. Dá para ver aí? TDC, Standby. Carregou ali. Agora está vendo o sensor aqui? Vamos descer lá para baixo. Está vendo o sensor aqui? Vamos descer lá para baixo. Não, é para cá. Desculpa aí. Está vendo que tem alguns recursos novos aqui? Aí, agora o TGP já movimenta. Tem um zoom. E esse zoom aqui, olha. Beleza, travadinho. Vamos ver se ele não cai aqui, né? Eu fiz um vídeo anterior que ele caiu. Vamos ligar aqui. Laser. Safe. A princípio, o laser está marcando em cima desse alvo aqui. Beleza. Vamos colocar um código aqui. Esperar chegar... Aqui a distância. Chegar a distância de tiro. Se não, não adianta nada. Eu fiz um vídeo agora há pouco aqui. Ele caiu. Puf! Falei, ah, não acredito. Deve ter feito alguma coisa errada. Está tudo ok ali. Travado. Só colocar a mão no negócio. Eu acho que tem que colocar o log. Não. Só isso mesmo. Aqui a 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Travado. Olha lá. Piscando. Fogo. Como é laser, você tem que esperar ele atingir o alvo, viu? Esperar ele atingir o alvo lá. Enquanto isso, nós vamos descer devagarzinho aqui. Vamos dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida. Vamos ver se ele acerta. Cadê você? Olha o laser travado nele. Vai, Maverick. Pega. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Está vendo o pontinho? Olha, olha. Menino bom. Ver se dá tempo de travar no outro. Eu acho que não dá tempo. Não deu tempo. Deu para pegar aí, pessoal? É só dar a volta e fazer o processo de novo. Para o vídeo não ficar longo, eu vou fazer outro vídeo aqui. Já já volto. Ou melhor, daqui a alguns dias. Até mais. Até mais.